Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para aquela senhora a tua. Sejam muito bem-vindos, cancerianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, câncer? Já te convido a se inscrever aqui no canal. Não fique clandestino por aqui, por favor, câncer. Ativa o sininho de notificações, se inscreve, envia o canal para todo mundo, para os seus amigos, familiares, para que eles também se inscrevam. Ajude a gente a chegar aí à meta de 500 mil inscritos. Também te convido a interagir, comentando, curtindo, porque é a interação que define a ordem de postagem dos vídeos. Então, quanto mais você curtir e comentar, mais cedo o seu vídeo será publicado na semana seguinte. E também te convido a conhecer o nosso Instagram, arroba irradiar-se e o meu Instagram, arroba o Orhan. Certo? E vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês hoje, cancerianos e cancerianas da minha vida. Começando com o oráculo dos arcanjos. Vamos ver qual é o arcanjo que está zelando por você essa semana, te protegendo, guiando, iluminando. E qual é a mensagem que ele tem para você. Vamos lá. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de câncer. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de câncer. Quis virar aqui o arcanjo Jeremiel. Mas viraram muitas cartas, tá bom? Mas quis virar aqui o arcanjo Jeremiel dizendo, tudo está bem. Tudo está acontecendo exatamente como deveria. Com bênçãos ocultas que logo você entenderá. Câncer, ou seja, essa carta que caiu também para um outro signo, né? Que representa no oráculo, no tarô dos anjos, essa carta aqui, essa ilustração está na carta do julgamento. Com o nome renovação, ou seja, o câncer. Você está caminhando aqui para uma satisfação inesperada. Como se tivesse uma surpresa a caminho da sua vida, viu, câncer? É uma carta que diz para você continuar, para você firmar o seu propósito, firmar as suas ações, porque está tudo indo bem, está tudo caminhando como tem que caminhar. Em breve você receberá aí boas notícias e uma surpresa na sua vida profissional ou afetiva, tá bom? Caiu aqui a carta de arcanjo. Uma carta de limpeza profunda, limpeza de hábitos, limpeza de ambientes, limpeza de energia. Tome um banho de sal grosso, né? Tome um banho de limpeza, limpe a sua casa com anil ou com sal grosso, passe pano, né? Organize, é a ordem entrando. Claro, se você tem algo a receber, você precisa esvaziar o velho, né? Então, se eu quero receber, por exemplo, sempre dou o exemplo do guarda-roupa, né? Se eu quero comprar um novo guarda-roupa, eu tenho que desfazer do guarda-roupa velho. Então, essa carta de arcanjo Jofiel vem falando pra você, de fato, se preparar energeticamente, fisicamente e espiritualmente para as novas energias que estão chegando aí na sua vida e para as novas oportunidades e bênçãos que você já está caminhando para elas. Ou seja, eu não espero chegar lá pra organizar minha vida. Eu vou organizar minha vida pra que quando eu chegue lá eu esteja pronto. É quase que uma coisa, câncer, de você se alinhar a isso que está pra chegar. De você elevar a sua vibração a ponto de você chegar em um lugar de ressonância com essa bênção que está disponível. Olha aqui, no fundo nós temos a mensagem de arcanjo Metatron. Priorizar. Concentre-se em suas prioridades mais altas. Vou ajudá-lo a se organizar e se motivar. Ou seja, duas cartas de organização. Viu, câncer? Duas cartas que falam de organização. A ordem entrando na sua vida. Você precisando se planejar melhor. Você precisando ter mais... Organizar melhor o seu tempo. Organizar melhor o seu dia a dia. Evitar distrações. Evitar frequentar lugares que desgastam tanto a sua energia. Evitar ficar nessas prisões mentais que desgastam, desgastam, desgastam a nossa energia. A gente acaba cansando o nosso corpo físico. Ou seja, nós temos arcanjo Metatron e arcanjo Jofiel trazendo a ordem para a sua vida. E te ajudando a colocar tudo no lugar. Tudo será colocado no lugar, câncer. Tudo será colocado onde tem que colocar. Perceba que aquela primeira carta que virou, lembra? Que eu falei que está associada à carta do julgamento? Pois é. O julgamento, o que é? É você tirar tudo de cima do muro. Ou é ou não é. O meio termo não existe. Ou fica ou sai. Ou é 8 ou é 80. Então, é essa ordem. É esse decidir. É esse definir. Delimitar. Não dá mais para ser mais ou menos. Não dá mais para ser meio termo. Morno. Ou é frio ou é quente. Tá bom? Então, é essa energia de clareza. É essa energia de definição entrando na sua vida. Por quê? Porque você tem uma surpresa para receber. Você tem uma oportunidade a qual você está caminhando para ela. Mas você pode caminhar rápido ou devagar. Depende da sua doação a cortar essas distrações. Tá bom? Olha aqui no fundo um set de ouros. Essa colheita já está sendo maturada. Já está nesse processo de crescimento. É uma questão de tempo entre você e esse objetivo. Né? Algo que está prestes a dar à luz. A se manifestar. Tá bom? Mas enquanto não se manifesta, eu vou repensar muita coisa. E é esse período de repensar. De olhar para antigas questões com novos olhos. Né? Ou câncer. Desculpa. Que eu acabei de gravar peixes. Mas a tiragem é para câncer, né? A taróloga é humana. Mentira. Eu sou extraterrestre. Mas estou humana. E nesse corpo humano, cometo falhas de vez em quando. O que mais para câncer? Opa! Os amantes. Encontros predestinados. Use o seu livre-arbítrio a seu favor. Escolha o caminho certo. Escolha as ações corretas. Tome as melhores decisões. Seja espada. Se afaste de amizades que te trazem desgaste. Se afaste de hábitos que te trazem desgaste. Perceba que nós temos aqui a mensagem do número 66. Olha aí. Mensagem do número 66. Pesquisa o significado numerológico especificamente do número 66. O número 6 está regendo a sua semana. Os seus próximos dias. O número 6 está regendo a sua vida. Tá bom? Agora, o 6 de espadas mostra esse tempo de paz. Esse tempo onde as coisas tendem a ficar mais tranquilas. Onde as coisas tendem a melhorar. É aquela melhora progressiva. Então, onde eu, dia após dia, vou me sentindo um pouco mais conectada. Um pouco mais próspero. Um pouco mais livre. Sabe? Eu definitivamente mudo a minha direção. Eu mudo o meu estilo de vida. Eu mudo a forma que eu vejo algumas coisas. Então, tem uma mudança muito grande aqui. Um encontro para acontecer. Claro. Perceba que os amantes aqui nesse oráculo mostram duas pessoas sendo unidas pelo destino. É a grande espiritualidade de luz unindo duas pessoas. Olha como... Gente, olha aqui. O que me veio aqui. Olha como essas duas figuras aqui. Essas duas arcanjas parecem. São dois oráculos completamente diferentes. Mas olha aqui. Ruiva, ruiva. É como se tivesse essa mentora. Essa mentora unindo essas duas pessoas. Mas para unir essas duas pessoas, eu preciso primeiro limpar. Limpar os traumas. Limpar as decepções. Limpar as frustrações. Tá bom? Porque há até um certo desacreditar de câncer. Muitos cancerianos desiludidos aí já com a vida. Desiludidos. Então, por isso que eu preciso limpar toda essa carga de desilusão. Para que você possa ter energia novamente para se conectar. Aqui estou falando de relacionamento diabo. No fundo, a justiça. Olha como a ordem está presente nessa leitura. Olha como a disciplina está presente. Olha como o lado racional está presente nessa leitura. O que mais para câncer? Mais uma para câncer, por gentileza. Cinco de ouros. Olha aí a desilusão, né? Parece que nada muda. Parece que eu faço, 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 faço. Das tripas coração e nada muda. No final, eu estou sempre no mesmo lugar. Do mesmo jeito. Parece que todo esforço é perdido. Essa desilusão de câncer que eu estou sentindo, sabe? Parece que câncer se sente preso na roda de samsara, né? Eu estou como se eu estivesse preso a uma situação. Esse sentimento. Cinco de ouros. Parece que as portas não se abrem para mim. Parece que eu tenho uma dificuldade. Diante de tudo que eu já passei, eu tenho uma dificuldade de continuar. É uma semana onde, de repente, você vai ter algumas catarses existenciais. O cinco de ouros mostra esse momento de catarse existencial, onde eu preciso mesmo, sabe? Onde eu preciso... Eu sinto uma necessidade até de ficar um pouco isolado, sabe? Chorando de noite. Tendo um pouco de insônia. Dificuldade para dormir porque eu penso muito na vida. Sabe? Um cansaço muito grande. Parece que a minha vida está parada. Parece que eu me sinto presa em um lugar, em um trabalho, em uma relação, em um negócio, sabe? Eu estou em meio à tempestade. Olha aqui. O cinco de ouros. Eu estou em meio à tempestade. Né? Esse momento de provação. Esse momento de provação. Mas você está perto de ter uma iluminação, o câncer. De ter uma grande experiência espiritual. Seu mentor vai falar grandemente com você. Grandemente. Está até me dando calor aqui. De tão forte a energia desse mentor. Cancerianos, vocês vão ter uma experiência espiritual. Também. Viu? E aqui no fundo nós temos o dez de espadas, né? Que representa o fim desse período de frustrações. Nem tudo está perdido, câncer. Nem tudo está perdido. Confia. Confia, câncer. Confia. As coisas vão se acertar. As coisas vão acontecer. Confia. Não se dê por vencido. Não decrete o seu fracasso. Não decrete. Não se dê por vencido. O que mais para câncer? Por gentileza. Quatro de paus. Oito de copas, gente. Oito de copas com seis de espadas. Tem uma grande movimentação aqui física para acontecer. Tá bom? Cancerianos. Muitos de vocês vão ser chamados a abandonar antigas histórias. Antigas histórias que perduraram. É como se algo tivesse significado para você por muito tempo. Eu associei isso à segurança. Eu associei isso à estabilidade. Mas eu decido abandonar. Tem uma mudança grande de direção aqui para câncer. É como se eu abandonasse o antigo sonho. Algo que eu me dediquei por muito tempo. Que eu esperei por muito tempo. Que eu sofri por muito tempo. Eu abandono. Eu abandono um caminho. Uma expectativa. Um sonho. Uma relação. E eu vou em uma direção que eu nem sei o que esperar. Mas eu preciso me encontrar. A sensação de câncer é isso. Eu preciso me encontrar. Eu preciso encontrar um caminho. Eu preciso... Eu sinto esse chamado. Perceba. Eu viro as costas para pessoas ou para algo que eu pertenci há muito tempo. E eu ouço esse chamado das borboletas. Eu vou em uma direção de transformação. Não sei... Eu estou um pouco apreensiva. Eu não sei o que esperar. Mas eu vou viver um novo desafio. Eu preciso descobrir. Aonde é o meu lugar. Sabe? É como se fosse isso. Perceba como nós temos duas cartas. Aqui você é envolto. O câncer de borboletas. E na outra você é envolto de libélulas. Dois arquétipos super fortes aqui. Libélulas e borboletas. Mais uma para câncer. Por favor. Quatro de ouros. Sete de paus. No fundo, um ar de ouros. Perceba. É como se eu tivesse essa vontade. Eu quero encontrar um caminho. Eu quero me encontrar. Eu quero... Eu estou disposta a fazer o que é preciso fazer. Eu estou disposto a ir para onde eu preciso ir. Eu estou disposto a trabalhar. Eu estou disposto... Eu estou disposto. Mas parece que as portas não se abrem para mim. Parece que eu estou preso. Olha aqui. O cinco de ouros e o quatro de ouros, gente. No seu futuro. É como se você se sentisse completamente preso. Encurralado. Câncer. Sabe? É como se... Gente. Como assim? O cinco de... Tudo te impulsiona a ir. Mas tem um cansaço grande de câncer. Eu estou... Né? E no fundo nós temos... E depois nós temos o set de paus, né? Depois do quatro de ouros. Ou seja... Por mais difícil que pareça. Por mais distante que pareça essa realização. Por mais distante que... Que você pareça desse sonho. Não desista dele. Ele vai se realizar. Ele... Sabe? Não desista desse caminho. Sabe? Não se dê por vencido. Tem algo muito maior reservado para você. Você... O que mais para câncer? O sol. Opa. O sol. Yes. 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 As de copas com nove de ouros. Maravilhoso. É isso. É disso aqui que eu estou falando, câncer. É disso aqui que eu estou falando. Tá? E no fundo o carro. É disso aqui que eu estou falando. Esse encontro vai acontecer. Essa oportunidade vai chegar. Você vai alcançar esse lugar de tranquilidade, de paz, de celebração. Você celebrando a própria existência e as próprias conquistas. E as próprias conquistas. Esse lugar está reservado para você, câncer. Está reservado. Tá bom? Então, assim... Em breve a solução vai chegar. Em breve um direcionamento você vai receber. Um grande clarão se abrirá na sua vida. Trazendo para você esse novo amor. Essa nova oportunidade pela qual você vai se apaixonar. E vem rápido. Já está a caminho. Está vindo na sua direção. Para alguns pode estar associado a outra cidade. A outro país mesmo. Mas é teu. É teu, câncer. Tá? Por mais que as portas aqui... Perceba cinco de ouros, quatro de ouros. Por mais que as portas aqui pareçam fechadas. Nós temos aqui o nove de ouros. Nós temos aqui essa colheita que é tua. É garantida. Tá bom? Essa é a mensagem para vocês, câncer. Um grande beijo. E nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.